Fala galera, canal Rafa Dom, tranquilo com vocês? Você está nesse vídeo porque quer resolver esse problema desagradável que não está conseguindo abrir o jogo ou qualquer outra aplicação aí que apresente o mesmo erro, né? Nós estamos falando aqui do erro 3D fatal Nunca tinha ouvido falar desse erro Apareceu pra mim quando eu resolvi testar o jogo do Resident Evil 4 Remake Vou deixar fixado, ou melhor, vou deixar aqui nos comentários Vou deixar aqui na descrição esse vídeo pra você assistir se deu certo de rodar esse jogo na minha máquina ou não Pra frente eu já falo das configurações dela Muito bem, deu esse erro, eu fui pesquisar então Erro 21D, não sei o que Nas minhas pesquisas eu encontrei a seguinte informação Que você poderia verificar alguns detalhes abrindo o DX de Ag Nessa pesquisa dizia pra mim na aba vídeos Não apareceu a aba vídeos, eu fui em Exibir E olha só, tudo ativado com exceção do Ultimate DirectX 12 Ultimate Muito bem E ainda traz uma observação, aí que está o ponto crucial Código de erro 22, né? E essas opções que estão ativadas Alguma delas poderia estar causando esse problema Mas no meu caso está tudo ativado Eu desconfiei que fosse o DirectX 12 Ultimate Mas enfim, fui pesquisar sobre esse erro 22 E caí aqui no site da Microsoft Como vocês estão vendo E o erro 22, ele é causado por você ter desabilitado Alguma coisa no gerenciador de dispositivos Eu pensei, então está ok Mas o que? Fui lá no gerenciador de dispositivos Pra ver o que poderia estar acontecendo E já fui direto na placa de vídeo, né? Porque, pelo que parece, é a placa de vídeo que está com algum problema E olha só AMD Radeon desabilitada Hum, então eu só vim aqui Habilitei Beleza, habilitou ela Habilitou com uma exclamaçãozinha Então parece que ainda vai ter algum problema pela frente Mas por que Rafa Don estava desabilitada a placa de vídeo? E isso serve de alerta pra você Em algum momento, você pode ter instalado uma outra placa de vídeo E pra não ter conflito, ter desabilitado a integrada Que foi o meu caso Muito bem Até fiz uma verificação aqui de alterações em hardware Pra ver se mudava essa exclamação Não mudou Tranquilo Então fui lá e abri o DX Diag novamente Pra ver se aparecia mais algum erro, né? E pra minha surpresa, o que vocês podem ver aí na tela agora Sim, apareceu mais um erro Erro 31 Puxa vida, o que é esse erro 31? Lá fui eu pesquisar novamente E acabei descobrindo que também está relacionado A isso que eu acabei de falar pra vocês A outra placa de vídeo que eu coloquei aqui Pra testar pro meu amigo Então, ainda no fórum da Microsoft Eu vi a seguinte resposta Para alguém que estava enfrentando o mesmo tipo de problema É... É o seguinte Quando você coloca uma outra placa de vídeo no seu computador Pode ter esse tipo de problema Ou também É... Os drivers que ficaram ali Mesmo que você tenha tirado ela depois Porque você instalou os drivers pra rodar ela E foi isso que aconteceu no meu caso Olha só Tem o drivers da NVIDIA Então abriu o Revo Que é um programa sensacional Onde você desinstala os programas Tirando todos os vestígios de pastas relacionados a ele Olha só Cliquei em desinstalar Ele cria um ponto de restauração Aparece o programa ali pra você desinstalar E depois, ó É só excluir as pastas Que ficaram de sobra Dessas desinstalações Assim eu fui fazendo pra todos Tudo que tinha ali da NVIDIA Enquanto o procedimento rola Eu já peço pra você deixar o like Curtir E se possível se inscrever Que eu trago muitas dicas aqui de informática De smartphone Dicas de compras online Tem bastante coisa legal, tá? Bom Feito isso Fui lá no gerenciador de dispositivos Ver como ficou Hum... Ainda com exclamação Então eu vou desabilitar a placa de vídeo Habilitar lá novamente Pra ver se resolveu de fato E olha só Resolveu Não tem mais erro Agora é hora de testar o jogo, né? Abrindo o jogo aí Agora vocês vão ver Se funcionou ou não Você já deve ter uma noção de que funcionou Senão não ia estar fazendo esse vídeo sem uma solução, né? Aí, ó Abriu Bem legal Agora você quer saber se rodou esse jogo Se deu muito gargalo no meu computador Porque a configuração dele é o quê? Um Ryzen 3 3200G Que é com vídeo integrado, né? É... A placa-mãe é uma gigabyte A320M Tá? Com a última versão aí da... Da BIOS E... Pents de memória de 16GB Dois pents de memória de 8GB Totalizando em 16GB É uma frequência de 3000MHz Frequência... É... DDR4 Tá ok? Forte abraço pra vocês O vídeo aí na... Na descrição Da placa de vídeo Que eu coloquei nessa máquina Uma situação que aconteceu E é bom que você veja esse vídeo É o vídeo testando o jogo Forte abraço Até a próxima Fui